Super linda. Você acha que a pena de morte no Brasil seria uma boa saída? Sim. Sim? E o governo não precisa contratar ninguém pra fechar a chave e o fuzil. Eu sou voluntário de graça. Você pode ver esse animal que queimou essa dentista aqui. Merece o quê? Morte. Aquele que matou estudante tinha uma cabeça aqui também. Morte. Quem acha que dá pra recuperar? Hoje em dia dos presídios tá saindo um montão de gente. Vai lá e pega um estuprador, tá certo? Já é liberdade e leva pra dirigir o carro da tua esposa, da tua filha. Já que você acha que tem recuperação. Eu acho que não tem recuperação. Ele deve ser reciclado. Você acha que não tem recuperação pra nenhum crime? Não, não, não. Pra crimes da fia de homens? Não, tem crimes. Tem, tem, é lógico. Pra mim, qualquer crime premeditado, seguido de morte, merecia a pena de morte. Se nós combinarmos aqui assaltar um banco agora e alguém morre lá dentro, nós dois, se fomos pegos, merecemos a pena de morte. Porque uma pessoa morreu em função do ato pensado nosso. Quer dizer, foi planejado. Foi planejado, sim. Uma briga de nós dois brigando, não, no futebol. Não, não é brigando. Você não... Eu, outro homem, num jogo de futebol. Não dá porrada no outro, apancado, isso aqui, morre. Mas não é o caso. Foi uma fatalidade. Aconteceu, segue que é. Mas com planejamento. Não, com planejamento, sim. Pode ver, hoje em dia tá comum aqui o estupro, né? De criança, três, quatro, cinco anos de idade. O que aconteceu na Avenida do Estado, essa semana, quebrou o carro aqui em São Paulo. Ah, sim. Quebrou o carro da moça, ela, seis da tarde, ela foi pedir ajuda, veio um rapazinho. Ah, eu sei onde tem o mecânico. Vamos lá. Levou por a viela, estuprou a menina. Além da violência, né? Tinha tomado dez pedras de crack. É, tá, né? Criaram aqui o Bolsa Crack aqui. Você tem que ajudar aquele garoto honesto, que dá bênção pro pai, que quer estudar, que quer trabalhar, que toma banho, tá certo? Que quer ser alguém na vida. Você tem que dar uma bolsa pro pai desse, talvez até dar uma bolsa pro pai desse moleque. E não pro pai do caracudo. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa só, e depois a gente já volta pros pratos. Quando a gente fala em pena de morte, a gente teria que falar num país que tem uma justiça um pouco mais equilibrada. Do jeito que a gente vê aqui que o cidadão rouba uma margarina porque não tem que dar comida pros filhos, tudo bem, roubar é roubar, mas roubar uma margarina ou roubar outra coisa é uma situação diferente da outra. Você não teria mais pessoas sendo mortas a partir de uma injustiça de justiça? Você vê alguém hoje em dia na padaria pedindo pra você um pão? E se pedir, você dá? Se eu compro o pão, eu dou. Não dou o dinheiro. Duvida. Quem não dê. Então o cara que tá roubando uma margarina é um vagabundo, tal que, que merece algum tipo de punição. Não tem que ter pena, não. Roubar uma bicicleta minha, tem um peso, eu posso comprar outra, afinal de contas eu ganho 27 mil por mês. Agora roubar uma bicicleta de quem ganha um salário mínimo, esse cara aqui vai, você vai bagunçar a vida dele. Tem que ser, esse elemento que roubou, furtou essa bicicleta, tem que ter algum tipo de punição. Então... Então... Então...